Improviso, vai lá! Aí, se liga aí, deixa eu falar quem eu sou Eu sou o Davi, eu sou rimador Puxei meu pai, um cara que pensa Deixa comigo, pai, dá licença Tranquilo, Davi, manda a rima Primeiro, galera, bota as mãos pra cima Assim, assim, tá maneiro? Meu pai sempre diz, a gente é parceiro Pensador e o Davi também é Estamos sempre juntos pro que deve é Tamo junto nas boas, tamo junto nas ruins E quando eu me machuco, ele cuida de mim Uma vez eu fui andar de skate Caio de cabeça, doeu pra cacete Tava sem capacete Vento no meu cabelo, acabei com um galo E um saco de gelo Eu me lembro, meu filho, foi na praça do O Onde eu ia jogar bola com seu tio Mocotó Eu já era adolescente, bem mais velho que você Mas fazia muita coisa que cê gosta de fazer Tipo o quê? Videogame De que tipo? Atari, conhece? Já vi numa loja de antiguidade Que isso, Davi? Tá me zoando? Eu juro, pai Tinha um cara jogando Pac-Man, também tinha uns fantasmas Sabe o que eu tinha na sua idade? Que? Asma E a sua bisa lá na cávar alvin Cuidava de mim Fazendo nebulização e tal Tô com saudade de ir na casa da bisa Pedi uma pizza Também pedi pra ela fazer um mingau Isso aqui é família E família é assim Vou cuidar de você Pra você cuidar de mim Isso aqui é família E família é tudo Eu sou ele amanhã Também vou ser barbudo Isso aqui é família E família é assim Eu vou cuidar de você Pra você cuidar de mim Isso aqui é família E família é tudo Eu sou ele amanhã Também vou ser barbudo Eu não sei se você vai ser barbudo ou não vai Mas meu filho Você já é a cara do pai E agora tamo junto no palco fazendo um som Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá muito bom Mas agora eu vou falar do meu outro parceiro Tom que tá sempre comigo Mas às vezes eu brinco Mas no fundo meu irmão É o meu melhor amigo Que me ajuda a fazer umas coisas que eu não consigo Eu também ajudo ele Porque a gente é unido Os meus pais e meus filhos Me ensinaram o valor Da palavra amor Obrigado Senhor Isso aqui é família E família é assim Vou cuidar de você Pra você cuidar de mim Isso aqui é família E família é tudo Eu sou ele amanhã Também vou ser barbudo Isso aqui é família E família é assim Vou cuidar de você Pra você cuidar de mim Isso aqui é família E família é tudo Eu sou ele amanhã Também vou ser barbudo Isso aqui é isso Valeu Paxu Eu tava com saudade de cantar com você E assim